Alguém sabe que fruta é essa aqui? Olha aí gente Essa fruta aqui é minha merenda agora à tarde Ela só dá aqui no Ceará, ela só dá no interior na verdade Ela não dá na cidade, não se vende Ela em feira nenhuma, se vocês não sabem Isso aqui se chama gente É o meluite E eu vou mostrar como ele é dentro pra vocês Isso aqui não é melão e não é pepino É meluite Certo? Se você puder curtir, comentar O meu vídeo Favoritar, compartilhar Você vai me ajudar a monetizar Nessa plataforma Eu sei que é difícil Ficar até o final, mas você pode Acelerar, tem um botãozinho aí do lado Se acelera que eu vou ficar assim Aí você assiste o vídeo todo e comenta Fala o que você quiser, pode até mesmo Os reitos e meter o pau Não estou nem aí não Olha aí como é o meluite dentro dele Eu vou tirar a semente que eu vou plantar Aqui no meu quintal, isso aqui é lá do quintal da minha mãe Certo? Vou jogar aqui no pé da cerca Pra nascer Bastante Bastante Certo? E agora eu vou comer com açúcar Ali ó Você bota açúcar Isso aqui gente, só dá aqui Porque ele quebra muito rápido Quando ele amadureça de uma lapada Olha a papinha Você já comeu isso aqui? É uma delícia Tchau Tchau Obrigado.